Olá, gente, eu estou fazendo esse vídeo para prestar um esclarecimento. O político mais ladrão do nosso Estado e do nosso país, o ex-senador Romero Jucá, está espalhando aí nas redes sociais que está me levando para o Conselho de Ética. Ele está me levando para o Conselho de Ética, que não está nem formado esse Conselho. E eu vou levar ele para a Papuda, para ele nunca mais roubar o nosso povo. Mas olha, a chance de eu ser caçado ou ter meu mandato suspenso, é a mesma coisa que um porte fazer xixi no pé do cachorro. Esse cara fez isso porque ele está com medo, ele desceu no pedestal. Ele sabe que só pode tirar meu mandato no tapetão. Porque credibilidade ele não tem para isso. E segundo, ele está fazendo isso porque ele está com medo que as pessoas continuem, todo mundo chamando dele de ladrão. Pode continuar, ladrão tem que ser chamado de ladrão mesmo. Ele fez isso também para tentar mostrar que ele está vivo politicamente. Na verdade, o povo de Roraima enterrou esse corrupto do nosso Estado. E aí E aí